Ninguém como Deus Ninguém como Deus Mateus capítulo 20 versículos de 1 a 16 Naquele tempo Jesus disse Jesus aos seus discípulos Esta parábola O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia E os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo Viu outros que estavam na praça desocupados E lhes disse E de também vós para a minha vinha E eu vos pagarei o que for justo E eles foram O patrão saiu de novo ao meio dia E às três horas da tarde E fez a mesma coisa Saindo outra vez já pelas cinco horas da tarde Encontrou outros que estavam na praça E lhes disse Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou O patrão lhes disse E de vós também para a minha vinha Quando chegou a tarde O patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores E paga-lhes uma diária a todos Começando pelos últimos E por último os primeiros Vieram os que tinham sido contratados Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde E cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados Contratados primeiro E pensavam que iam receber mais Porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento começaram a resmungar Contra o patrão Esses últimos trabalharam uma hora só E tu os igualaste a nós Que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro Então o patrão disse a um deles Amigo Eu não fui injusto contigo Não combinamos uma moeda de prata Toma o que é teu e volta para tua casa Eu quero dar a este que foi contratado por último O mesmo que dei a ti Por acaso não tenho o direito De fazer o que eu quero Com aquilo que me pertence Ou estás com inveja Porque estou sendo bom Assim os últimos serão os primeiros Os primeiros serão os últimos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e minhas irmãs A dinâmica desse evangelho é muito boa É muito interessante essa parábola Na verdade essas parábolas do reino que Jesus faz Mas essa de hoje ela é bem interessante Porque ela tem tudo a ver conosco Ela fala diretamente E fala inclusive Nós estamos aqui nessa quaresma Enfrentando o grande combate Para alcançar o grande triunfo Então se nós queremos alcançar o grande triunfo Ou seja, a vitória no combate Se nós queremos alcançar a vitória no combate Nós precisamos aprender a vencer E esse evangelho hoje nos mostra como perder Esse evangelho de hoje mostra como fracassar Então você que chegou aqui Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus Preste bem atenção Qual é a dinâmica desse evangelho? A comparação Perceba o que a gente vem falando em cada dia Alguém consegue, você que está aqui Consegue lembrar o que é que nós falamos Nos outros dias, desta semana Desses dois dias anteriores que a gente veio aqui Que a gente está rezando Que a gente está vivendo Vocês se lembram? Ontem nós falávamos sobre o que? O dilema Da recompensa A gente faz as coisas A gente espera uma recompensa Já no dia anterior Nós falávamos sobre o que? O apego Que gera tristeza Não foi isso? Então Apego Pegou? Depois Que mais? Qual é a de ontem? Recompensa E hoje Comparação Olha aí que coisa interessante Olha que movimento interessante Que nós estamos vivendo Por isso que tantas pessoas estão dizendo Geraldinho Essas palavras proféticas Estão fazendo a diferença E é verdade Estão mesmo Eu sei disso Eu vejo isso Eu percebo isso Essas palavras proféticas Estão fazendo a diferença Estão nos dando instruções Tão poderosas à noite Que tem gente que vai dormir inspirado Porque pegou a palavra profética Começou a adoração Vai dormir numa inspiração Acorda para fazer a diferença Então escute Olha Essa dinâmica do evangelho de hoje É a da comparação O patrão escolhe outras pessoas Para o trabalho No fim da tarde E paga a mesma quantia a todos Inclusive aos últimos Que trabalharam somente uma hora Sendo que os outros Trabalharam o dia inteiro Mas quando ele chamou os primeiros Ele disse claramente Quanto ele iria pagar na diária E eles foram alegremente Porque Olha Uma moeda de prata Pela diária Só que no final O patrão decidiu Olha Dar uma diária a todo mundo Mesmo aqueles que trabalharam Só uma hora Ao receberem o pagamento Alguns trabalhadores Começam a resmungar Contra o patrão Chateados Eles ficam chateados Olha como é interessante Eles ficam chateados Porque o patrão Pagou a eles O que devia Não Eles não ficam chateados Pelo pagamento Porque o pagamento Foi o justo Foi o combinado Na verdade Eles não estão chateados E resmungando Pelo valor Que eles receberam Mas eles estão resmungando Pelo valor Que os outros Que vieram depois Receberam Isso é interessante Estes últimos Trabalharam Apenas uma hora E tu Os igualastes A nós Que suportamos O cansaço O calor do dia inteiro Vejam A dinâmica Da comparação Em nossa vida Nós não devemos Nos comparar Com os outros Nem no trabalho Na família Na comunidade Onde nós vivemos No grupo de oração Na igreja No movimento dos combatentes Nós devemos nos comparar Com os outros Porque cada um Tem sua identidade Cada um tem os seus dons E todos nós Devemos nos dedicar Ao serviço Com o dom Que dele recebemos Sem comparações Porque senão O dom do outro Vai ser sempre Melhor Do que o meu A paga do outro Vai ser sempre Melhor Do que a minha Então o primeiro Grande dilema É a comparação Perceba que lá na frente O patrão vem dizer Ora Amigo Eu não fui injusto Com você Mas não combinamos Uma moeda de prata Recebe o que é seu Vai pra casa Ele questiona Ele diz Será que você Sente Será que você Está se comparando Porque sente inveja Ei Então esse é o primeiro ponto Tem dois pontos Muito claros Hoje nesse evangelho Esse é o primeiro ponto O ponto da comparação E perceba que nós também Somos tentados Todos os dias A nos comparar A nos comparar Com as pessoas Que trabalham conosco Nos comparar Com as pessoas Que convivem conosco Nos comparar Com pessoas Que fazem a mesma coisa Que nós Ei Amado Amado E a comparação Gera Inveja Pode colocar o tema Aqui de hoje A comparação Gera Inveja E gera mesmo Ah Geraldinho Não devo me comparar Não Você deve se inspirar Você pode se inspirar Nas pessoas O que é a comparação É isso que vocês viram O que é que fulano tem Como é que fulano Faz isso Né Se eu não faço isso Não Se inspire Se fulano está Na sua frente Diz assim Eu quero aprender Com ele Entende Eu quero aprender Com ela Porque isso é sinal De humildade Porque o orgulho Faz não Mas por que O que é que ela tem De melhor Do que eu Ela não é melhor Do que eu Fulano não é melhor Do que eu As pessoas falam muito isso Ei Presta atenção Não é sobre ser melhor Ou sobre ser pior A sua comparação Ela deve ser Com você mesmo Por exemplo Se você começa Qualquer coisa E se você vê Pessoas que estão Lá na frente Ou que avançaram Muito mais rápido Do que você Aí você olha E começa a se comparar E isso gera o que? Desânimo Desteza Murmuração Como eles fizeram A gente começa a murmurar E num ambiente Murmuração Não é um ambiente De prosperidade É um ambiente De fracasso Todo ambiente Onde o povo murmura Onde o povo reclama Pode perceber O ambiente é pesado É um ambiente de fracasso Isso é bem óbvio Você já percebeu Quando você chega num lugar Que está todo mundo murmurando O ambiente é pesado É assim ou não é? Quem conhece um lugar desse jeito? Quando a gente chega num lugar Que está todo mundo murmurando Reclamando É pesado Você chegar numa loja Que os funcionários estão reclamando Murmurando Sua vontade é ir embora Você mesmo diz Não, obrigado Aí você sai Uma loja não prospera Uma empresa não prospera Onde todo mundo está murmurando Uma casa não prospera Onde está todo mundo murmurando Sua comparação é com você mesmo Cada dia Um pouco melhor Ah, tem gente que foi bem rápido Cada um tem o seu tempo Cada um tem o seu ritmo Cada um tem a sua velocidade Se você se comparar Você para Provavelmente entenda Perceba Nessa situação Que gerou aqui Quem O senhor da vinha Vai chamar amanhã Para trabalhar E quem Não será chamado Eu acho que ficou perceptível Que foi aqueles que murmuraram Aqueles que reclamaram Amanhã Não serão chamados Então preste atenção Toda vida que eu me comparo Com as outras pessoas Eu sou colocado para baixo Eu perco oportunidades Então uma coisa que eu quero dizer para você Não se compare Ah, porque Meu irmão Meus pais tratam dessa forma Cada um vai ser assim O problema é que você está com inveja E você gostaria de ser tratado Como tratam o seu irmão Esse é o problema Mas se você fosse tratado Como seu irmão é tratado Você também não ia gostar Você ia querer que seus pais tratassem Como tratam você Entende? O problema não está na forma de tratamento Porque cada pai trata um filho De uma forma diferente Você vai tratar os filhos iguais Claro que não vai tratar os filhos iguais Porque eles são diferentes Você trata de acordo com cada um Isso é óbvio A gente trata Você que é pai, mãe É assim Como é que você trata seus filhos? De acordo com o que eles são Você não vai tratar Ah, vamos fazer um tratamento E isso não é injusto Mas geralmente tem que ter um tratamento justo Exatamente Está aqui Ele coloca Por que eu fui injusto? Eu não fiz aquilo que eu combinei com vocês? Então eu quero te dizer uma coisa Não se compare aos seus irmãos Não se compare aos seus colegas de trabalho Não se compare às pessoas que estão à frente de você Não Quer se inspirar? Se inspire em quem está melhor do que você Agora se inspire Aprenda com ele Tenha a humildade de dizer assim Eu quero aprender o que ele faz Que eu não sei fazer A humildade até de perguntar Você pode me ensinar? Agora A sua comparação é consigo Eu preciso amanhã Ser um pouco melhor do que hoje Eu preciso amanhã Ser um pouco melhor do que hoje Viu, Neuzete? Rezando por ti, Farol Amanhã eu preciso ser Melhor do que hoje Então esse é o primeiro ponto Esse ponto da comparação E agora vem uma segunda coisa Que é o que? A caridade O que é caridade? Dar ao outro Aquilo que me pertence Eu dou ao outro Aquilo que me pertence O patrão teve um coração caridoso Porque ele disse assim Eu te darei o que é justo Não foi isso que ele disse? Aos outros Ao primeiro ele disse Vou lhe pagar uma diária Que é uma moeda de prata Aos outros Vem trabalhar comigo Que eu te darei o que é justo E era só ele dividir pelo tempo Mas Ele foi caridoso Sabe? E foi justo Dando a cada um O que ele devia Só que ele quis ser generoso Com outros que vieram depois A recompensa Era deles Daqueles que começaram Às oito da manhã Daqueles que começaram Às cinco da tarde Porque o patrão Assim quis Então Reflitamos sobre justiça E caridade Em nossa vida Sabe? Caridade é oferecer O que nos pertence Sabe? Não o tempo Que alguém dedicou A um serviço Não é mais que isso Nós temos que refletir Primeiro sobre a comparação Não devemos nos comparar Os outros Pois cada um tem O seu próprio dom E depois sobre a caridade Podemos exercê-la Oferecendo o que temos Geraldo Eu não tenho dinheiro Para fazer caridade Se eu tenho tempo Às vezes alguém Está precisando Só o seu ouvido Às vezes alguém Está precisando Só Quantas vezes A gente para Só para ouvir a pessoa Quando termina A gente não dá nem conselho Porque na verdade A pessoa não estava Nem querendo conselho Queria desabafar A pessoa termina E diz assim Muito obrigado E aí eu fico Perguntando assim Pelo que? Mas eu sei hoje No começo eu perguntava Pelo que? Eu não fiz nada Eu não tirei nada Eu dei sim Eu dei o meu tempo Eu dei a minha escuta Então eu quero dizer Para você Que duas coisas Nesse evangelho A primeira Sobre a comparação A segunda Sobre a caridade E isso aqui É muito importante Porque nós estamos Numa quaresma De São Miguel Que é uma quaresma Devocional Onde nós começamos A ter atitudes concretas E perceba que todo dia O Senhor nos fala Um pouquinho de algo Que precisa ser lapidado em nós Quando nós falamos Que nessa quaresma De São Miguel Nós sairemos daqui Transformados De tal forma Que tem gente Que não vai nem reconhecer A gente Nós mesmos Vamos dizer assim Meu Deus Nem eu me reconheço mais Perceba agora os detalhes Hoje é o Sétimo dia Não é isso? Hoje é o sétimo dia Da quaresma E perceba Cada dia O Senhor nos fala Um pouquinho Cada dia O Senhor nos lapida Um pouco Hoje ele pega Hoje ele pega Sobre comparação Ontem ele falava Sobre Sobre recompensa Sobre o interesse A gente dá para receber E etc Antes de ontem Ele falava sobre o que mesmo? Sobre o apego Perceba Nós estamos sendo lapidados No apego Nesse querer Essa recompensa Sempre Nesse se comparar Os outros E terem inveja Porque os invejosos Não prosperam Porque que os invejosos Não prosperam Porque eles não Cuidam da sua vida Das suas coisas Dos seus trabalhos Da sua vida espiritual O invejoso Ele cuida da vida Do outro Ele está Preocupado Como vocês viram No evangelho de hoje Não com o que eles ganharam Eles não disseram assim Eu quero mais Eles estavam chateados Porque é que eles receberam Do tanto da gente Preste atenção Que eles podiam Até reivindicar De outra forma Senhor Olha Eu vi que o senhor Pagou todo mundo igual Tinha como o senhor Dar um extra pra gente Só se o senhor puder Talvez E esse homem Tá um carido Generoso Com certeza daria Não é? Generoso Ele daria O senhor poderia dar Um pouco mais a gente Só se o senhor puder Porque o senhor está justo Pagou a quantidade De vida Entendeu? Então meu irmão Mas o invejoso Ele não foca nisso Qual o foco dele? Por que que os outros Que trabalharam uma hora Vão receber tanta gente? Inveja A inveja Faz você cuidar Da vida do outro Faz você olhar Para as vitórias Do outro Faz você ficar Nas coisas Dos outros E não cuidar Da sua Primeira coisa Quando a gente Começa a prosperar A crescer Quando a gente Começa a cuidar Das nossas coisas Da nossa vida Quando a gente Começa a dar Um rumo Uma direção E aí quando a gente Cuida Isso não gera em nós Egoísmo Gera em nós Transbordo Por que? Porque a gente Pode exercer o que? A caridade Porque é difícil Dar Aquilo que a gente Não tem Agora quando a gente Começa a ter Crescer A gente pode dar Porque agora A gente tem Então preste atenção Vê irmão Hoje Comparação Que gera inveja Não sejamos invejosos Sejamos caridosos Pegou a palavra? Não sejamos invejosos Sejamos caridosos Que é exatamente o inverso Só é caridoso Quem é próspero E só é invejoso Quem está no fracasso Por isso Coragem e combatência Para a frente E para o alto E para o alto Obrigado.